Qual jogo você está de olho mesmo? Chama Raven Dawn, tá? Esse jogo aqui, ó, Raven Dawn, tá? Inclusive inscrições pro beta aberto. Qual que é o problema dele, né? Vou mostrar o problema dele. O problema dele é isso aqui, ó. O gráfico do jogo é assim. O gráfico do jogo é extremamente simples. Só que as mecânicas que eles estão implantando são insanas. Deixa eu tentar abrir uma mecânica aqui só pra vocês entenderem, tá? A primeira coisa pra vocês entenderem um pouquinho. Esse jogo tá sendo criado por um brasileiro, um polonês e alguém de outro país que eu não me lembro, tá? Eu não sei se os três, mas eu sei que o polonês e o brasileiro trabalharam na Cipsoft, que é a desenvolvedora do Tibia. E eles saíram pra desenvolver um jogo próprio porque eles estavam cansados do rumo que as coisas que o Tibia tava tomando, tá? Então não é à toa que tem esse gráfico e não é à toa que eles estão fazendo coisas tão insanas assim. Deixa eu mostrar aqui, galera. Isso aqui são as classes, combinações de classes, como é que você faz. Ele é extremamente sandbox. Um personagem dificilmente vai ser igual ao outro, o que é bem legal também. Então tem algumas pegadas, tem alguns detalhes no jogo que pra mim, na minha opinião, vão fazer muita diferença. Deixa eu abrir aqui. Falando sobre os atributos, porque vai ter distribuição de atributos dentro do jogo. Não distribuição de atributos, mas dependendo do que você tá evoluindo no momento que você ganha determinados atributos. Isso aqui, só pra vocês entenderem, tá? Ele tá falando aqui sobre o sistema de personalização de navios, né? Falando que o sistema de navios é altamente especializado. Por quê? Primeiro, tem o casco, você pode especializar ele. Você pode especializar as velas. O que é especializar? Tem diversos tipos. A gente vai entrar nos tipos, eu explico pra vocês depois. Tem a cabine aqui, ó, que também é bem interessante o que você pode fazer com ela, a cabine de comando e os vários anexos, tá? E tem o leme também. Tem o leme maior e o leme menor, tá? Basicamente, aqui ele fala, o leme melhorar a velocidade com o que seu navio pode virar e manobrar. Um fator crítico nas batalhas navais, mas talvez não tão importante para um simples comerciante ou pescador. Embora o leme maior permita que você vire mais rápido, ele possui peso elevado, o que fará que a velocidade máxima do seu navio seja mais lenta. Então, tudo tem um pró e um contra, entendeu? Você adiciona manobrabilidade, mas você perde velocidade, por exemplo. E daí, vão ter os pescadores, vão ter os caçadores de tesouro e vão ter as pessoas também que vão ter navios militares. Então, pra cada um, pra cada... Dependendo do seu propósito, você modifica esses navios de uma certa maneira, tá, galera? Eu já leio aí de vocês, só pra não perder o fio da meada aqui. Então, sem limitações, pode ser explorado. Mudança de direção e aceleração dinâmica. Ele já falou aqui um pouquinho do leme, outras coisas também influenciam, tá, a velocidade, o tamanho do navio, coisas desse tipo, tudo influencia. Mas, vamos... Deixa eu abrir aqui, por exemplo. As velas, olha só. Velocidade, velocidade, mais velocidade. Quanto maiores e mais fortes forem as velas, mais rápido o seu navio poderá viajar. Bem como um teto de velocidade mais alto. No entanto, o máximo maior adicionará mais peso, prejudicando assim a capacidade do seu navio de mudar de direção, certo? Ah, e tem outra coisa. Se você constrói um navio um pouco mais militar, né? Exatamente o ponto que você tá colocando as coisas de militar nele, você tá tirando espaço de carga, o que significa que você não consegue pescar. Existem alguns adons, né, que ele coloca ali, os anexos, que você tem que ter pra você conseguir pescar, por exemplo. Por que pescar? Por que eu tô batendo a tecla em pescar aqui, galera? Várias das caçadas de tesouro vão ser pescando e alguns desses peixes e outras coisas que você consegue no mar pescando são de extrema importância pra economia do jogo, tá? Por exemplo, uma cidade que não está recebendo os produtos que ela precisa do mar, por exemplo, a economia dela começa a cair, né? Inclusive a cidade pode desaparecer. Eu não sei exatamente como vai ser se desaparecer, se os NPCs vão sumir, alguma coisa assim. Ainda tá meio nebuloso até onde eu acompanhei o jogo, mas tem isso. Então isso aqui é uma das coisas, tá? É uma das coisas. Personalização de navios, tá? Em particular vai ter transporte de carga por navios. Tem uma coisa aqui pra vocês. Tem os Raven Cards, que é um negócio bem legal. Eu dei uma lida por cima, mas eu não acompanhei direitinho os Raven Cards. Aqui, Trade Packs, tá? Isso aqui é o esquema que vai mover a economia do jogo. Então ele começa a mostrar, tá? Tem Trade Packs de peixes e Trade Packs de alguma outra coisa que eu não me lembro, eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Então, basicamente o que são os Trade Packs? Você vai fazer uma carga, tá? Você vai fazer uma carga, você vai carregar essa carga de alguma forma. Uma das formas é utilizando uma montaria que seja capaz de carregar uma carroça. Nem todas as montarias são. E dependendo da montaria, ela consegue carregar mais peso. Ou ela consegue ser mais rápida e coisas desse tipo. Então, até aqui tem adendos, tá? Até aqui tem adendos, tá, galera? Então você vai carregar essa carroça via terra, tá bom? Obviamente, né? Você não vai entrar no mar com isso aqui. E daí tem as rotas de comércio que você pega a carga de um ponto e leva pra determinada outra cidade. E tem um esquema aqui, tá? Que os devs, eles tinham comentado na live deles lá, bem rapidinho. Que, por exemplo, vão existir cidades portuárias. E tem as cidades lá no meio do mapa. As cidades no meio do mapa, elas também precisam de recursos. Então, o jeito de chegar lá é com os Trade Packs terrestres, certo? Contudo, tem coisas, tem materiais, tem, por exemplo, peixes, que você consegue só no mar. Então, o que dá pra fazer? Você pega essas cargas no mar, leva pro porto. E do porto, coloca nas carrocinhas e leva pra cidade. Você ganha mais dinheiro, assim, no geral. Enfim, diversas coisas dá pra fazer dessa forma. Então, sim, tem as rotas por entregando Trade Packs terrestres. E, além do mais, tem também trades via mar. Você pega, né? Você pode pegar o peixe, ou então você pega de uma cidade mesmo e manda pra outra, de diferentes ilhas, enfim, coisas desse tipo. E você faz esse transporte. O transporte de peixe, o transporte, tá, galera? De peixe é bem parecido com o transporte de outros packs, tá? Porque ele vai ocupar espaço no seu cargo. Se o seu navio tiver muitas outras coisas, de repente, você não consegue carregar esse pack. Tem diversos detalhes nesse ponto. E, além do mais, tá? A economia do jogo, ela é extremamente dependente disso aqui. E a ideia dos criadores do jogo é... Sim, nós vamos ter... Vão ter guildas piratas que vão ficar saqueando esses caras. Sim, vão ter outras guildas que, de repente, vão cobrar pra te escoltar. Sim, a galera vai se unir pra fazer esse tipo de coisa. Sim, isso pode dar muito certo. Deu certo no Archeage. Isso aqui, eles não estão inventando a roda aqui. Eles estão copiando num lugar que deu certo. E daí tem também as classes, galera. As classes é bem insano. São classes bem diferentes. Você pode misturar as classes do jeito que você quiser, basicamente. Dependendo do jeito que você mistura, você habilita outras classes. Enfim, galera. Tem muita coisa aqui, tá? Warfare tá muito interessante dentro do jogo. Ali por cima, tá? Só pra deixar claro. Esquema de cura, esquema de tancar. Só que, de novo, adendo, tá? Pra quem procura... Pra quem procura gráfico, cara... Talvez Raven Dawn não seja pra você, tá? O gráfico do jogo é esse, tá? O gráfico do jogo é esse. Tem alguns videozinhos de gameplay. Em particular, eu me empolguei com as animações, com as coisas acontecendo, né? Com os tornados, as magias, tá? Mas eu sou um cara que gosta de tíbia, tá? Eu gosto de tíbia. Eu realmente gosto de tíbia. Então, o gráfico não me preocupa aqui, certo? Não é um problema pra mim. Mas eu ainda acho que vai ser um jogo que vai fazer um baita sucesso se continuar no ritmo que tá. Agora, deixa eu ler vocês, galera. Tá. A ideia do jogo eu achei... ...